Fala galera atleticana, chegando com mais um vídeo com as últimas notícias do Galo hoje. Já chega deixando o seu like, você que é torcedor fiel do Atlético Mineiro, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar ligado nas últimas notícias do Galo de hoje. Tem contratados chegando em Belo Horizonte nesta segunda-feira. O Atlético recebe hoje, segunda-feira, em Belo Horizonte, seu primeiro contratado para a próxima temporada. O treinador Eduardo Koudet chega em BH para dar início à temporada de 2023. De acordo com a Itatiaia, o novo treinador atleticano está chegando em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos para a próxima temporada, onde fará reuniões com a diretoria alvinegra. De acordo com a rádio Itatiaia, ele fará reuniões com a diretoria do Galo e ficará aqui até quarta-feira. Gostou da informação? Então comente abaixo. Deixe seu like e inscreva-se no canal de notícias do Galo hoje. E aí E aí